Estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando mais um News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek. Hoje é dia 11 de abril de 2023, estamos aí no quarto mês de 2023, cobrimos a convite da jornalista Flávia Gazi, pesquisadora Flávia Gazi, a pesquisa Identidade Gamer. O nosso repórter Paulo Zambarda de Araújo esteve presente no evento, fez algumas fotos, a gente fez uma notinha a respeito disso e nós vamos mostrar nessa live aqui a pesquisa completa, a apresentação que foi realizada, é uma pesquisa qualitativa, para vocês entenderem só a diferença, pesquisa quantitativa são geralmente pesquisas feitas com um grande número de entrevistados, aí você pega pesquisas que tem mais de 2 mil pessoas, chega a 10 mil pessoas, 30 mil pessoas, 20 mil pessoas, são pesquisas que levam mais tempo. As pesquisas qualitativas, elas são feitas com grupos menores, mas elas identificam tendências muito interessantes. Eu aprendi isso, gente, porque eu conversei com uma pessoa que trabalhava no Ibope e ela me explicou um pouco como é que funcionam um pouco as pesquisas. No caso, ela estava me explicando sobre pesquisas eleitorais, mas isso se aplica para pesquisas sobre qualquer coisa, o censo do IBGE é feito quantitativamente e há pesquisas menores que são feitas qualitativamente. Essa pesquisa é muito importante do ponto de vista da inclusão das pessoas no meio gamer, um meio que infelizmente ainda tem o machismo tóxico. A gente vai mostrar aqui a nota que eu fiz sobre essa notícia, pesquisa e identidade gamer traça o comportamento dos brasileiros com política. A pesquisa ouviu jovens gamers de 18 a 34 anos no Brasil. O Laboratório de Impacto Gamer da Purpose Brasil lançou a pesquisa identidade gamer, novos paradigmas para o comportamento e política dentro dos territórios gamers, conduzida em parceria com a BOX 1824 e com o apoio da OAC Foundation, Open Society Foundation, Porticus Foundation e a Fundação TID Setúbal. Se eu não me engano, a TID Setúbal, eu vou só dar uma olhada, eu acho que é ligado à família proprietária do Itaú. Eu estou vendo aqui só, estou só checando aqui direitinho. É, é da família do engenheiro Olavo Setúbal e, enfim, eles são aí muito, muito, é uma família aí de banqueiros que a gente pode acompanhar justamente as origens dessa pesquisa aqui, isso é muito importante. O Olavo Setúbal, na verdade, ele foi o ex-prefeito de São Paulo. Eu estou vendo aqui mais algumas informações só para dar direitinho esses dados para vocês saberem direitinho como é que isso funciona. Vamos seguindo aqui com a leitura das notícias. Como os gamers brasileiros se relacionam com política? A pesquisa ouviu jovens gamers de 18 a 34 anos do Brasil, entre maio e junho do ano passado, a fim de mapear os seus perfis comportamentais e percepções políticas, a partir do aprofundamento analítico de seus valores, comunidades, linguagens e temáticas, motivações e visões políticas. Olha aí a fotinho do local. O repórter Paulo Zambarda do Drops de Jogos fez um relato curto sobre o evento de lançamento que ocorreu nessa segunda-feira. A pesquisa apura a mobilização e ocupação dos games com compartilhamento de pautas e experiências dos envolvidos. É necessário mapear o público e grupos de jogadores a fim de acolher e mobilizar influencers e players para incluir minorias no ecossistema dos jogos digitais. A pesquisa qualitativa facilita a identificação de acesso aos locais de fala, consolidação do discurso e contextualização dentro da realidade brasileira. O levantamento inicia um mapeamento tridimensional desse tipo de perfil. Ou seja, o acesso aos locais de fala, que são a identificação das minorias e do enquadramento do gamer, a consolidação do seu próprio discurso e a contextualização dentro da realidade brasileira. Para entender direitinho como é que foi a exposição dessa pesquisa, eu queria chamar o Paulão aqui para conversar um pouco com a gente. Vou tirar aqui a minha tela rapidinho. Tudo bem, Paulo? Como é que você está, meu querido? Seja bem-vindo. Como é que foi a apresentação dessa pesquisa? Daqui a pouco a gente vai para os slides e mostrar os dados também para a galera acompanhar uma apresentação que você viu diretamente por lá, né? Isso. Boa noite. Tudo certo? Olha, esse foi um evento bastante interessante e eu acho que ele tem uma proposta que eu quero muito elaborar até com você, trocar algumas figurinhas. Eu estou aqui com uma sacolinha que todo mundo que atendeu o evento recebeu, o Laboratório de Impacto Gamer. E normalmente, na maioria desses eventos, a gente vai com um pouco de receio do que vai ser proposto, qual que é o projeto que eles querem chamar a atenção para realmente saber ver se a gente consegue levar para frente, aproveitando um novo governo, novas pautas, uma nova iniciativa, ou a chance de reiniciar, recomeçar vários dos projetos que ficaram pelo caminho durante esses quatro anos de blackout, colocar assim. E a Flávia Gás é a ponta de lance da Liga, o Laboratório de Impacto Gamer, e ela trouxe uma pesquisa que traça um perfil, como eu falei ali, é um perfil tridimensional, usando réguas, usando medidas que eu não tinha experimentado até então. Então, normalmente, quando a gente pensa em pesquisa de jogadores, você pega quais são os nomes, né? Ah, não, tem o Casual, tem o Gamer, tem o público Mainstream, tem o público Indie, tem o público que consome o videogame... Tem um de maior poder aquisitivo e de menor poder aquisitivo. E qual que é a diferença, o que cada grupo consome na sua maioria. Os valores, os perfis apresentados durante essa pesquisa, eles estão muito mais voltados para um viés de influência. Então, eu estou aqui com vários buttons que a gente recebeu durante o evento, e esses buttons você podia colocar um na sua roupa, depois de fazer uma pesquisa, em que você respondia algumas perguntas ali dentro da proposta pela uma página, um aplicativo, né, uma página da internet. E eu posso dar alguns nomes aqui, que são os harmônicos, são os memeiros, são os escapistas. Então, é muito menos... É uma pesquisa que, a priori, ela é muito menos voltada para o poder aquisitivo e muito mais voltada para o que que atrai essas pessoas para o espaço do jogo digital, certo? E como que a gente pode usar essas lentes para poder emancipar minorias brasileiras? O pessoal das favelas, o pessoal público LGBTQ+, é o pessoal que consome games de uma forma... Eu já falei em algumas lágrimas do Drops atrás, mas o pessoal que consome através de outros influencers, certo? Putz, eu vou dar um exemplo aqui. Eu adoro Dead by Daylight, mas eu sou muito ruim julgando. Então, eu gosto de assistir outras pessoas julgando. Quem que eu gosto de assistir? Eu gosto de assistir Samira Close, por exemplo. E aí, esse canal de Twitch, esse canal de YouTube, essa influencer, vai lá e produz um tipo de conteúdo que atende um público específico. Então, esse mapeamento, ele está sendo muito mais apurado por... Acho que as acessibilidades que a gente está usando aqui me interessam muito mais do que você é o público que joga Play 5 ou que joga Xbox Series S ou Series X. Então, não é só o console gamer ou o PC gamer ou o mobile gamer. É o gamer que escolhe uma razão para estar ali, para ocupar aquele espaço e, eventualmente, ter a sua voz ouvida. Então, o que a gente... Bom, a gente começou a divulgação, né? Depois da apresentação, a gente tem a... Não sei se vai... É isso mesmo. Vai por aí. Faz um resumo. Eu estou só divulgando a live. Daqui a pouco, a gente vai especificamente nas fotos que você tirou e também na apresentação oficial que nós recebemos aqui. Vamos lá. Isso. Bom, a gente vai entrar nisso logo, logo mais. Eu acho que a Flávia, ela abriu essa apresentação. Eu estou tentando lembrar agora das palavras dela. Não vou, claro, recitar palavra por palavra. Mas, como pesquisadora há mais de 20 anos nesse campo e uma célebre autora de vários livros considerando mitologia, considerando imaginário, Eu acho que ela é a pessoa certa para poder... Para protagonizar essa abertura. E, no mais, é muito... A gente precisa trabalhar com a questão dos preconceitos, trabalhar com a questão da exclusão de certos grupos, porque um dos slides que a Flávia usou para abrir a apresentação dela foi uma timeline dos últimos 10, 15 anos de desenvolvimento de games no Brasil. E ela citou, entre outras coisas, o Gamergate, que entre 2014 e 2015 começou como um movimento ali voltado para... Que frequentemente não é lembrado, né, Paulão? Não, frequentemente é ocultado justamente por conta do impacto negativo que teve, o impacto que... O freamento vai de bastante diálogos no meio. O Gamergate, ele adotou esse nome aí a partir do Watergate, que causou o impeachment do Nixon, mas ele foi um grande expose da mídia, da forma como o jornalismo de games era feito na época e como ele era enviesado pelas grandes publicações, pelas grandes empresas. Você não podia acreditar no... Bom, até então, vamos pensar na mídia, a jornalista de games, que ainda não era só a maioria, mas revistas e grandes páginas de internet, e grandes páginas de Facebook. E aí você foi pendendo para o lado e falar não, a gente tem que dar uma olhada no youtuber, tem que dar uma olhada no streamer, tem que dar uma olhada no Instagram, no Twitter, vai. E esse movimento, obviamente, cooptado por representantes da extrema-direita, muitos deles estão atuando, são muito ativos agora no... Vozes da extrema-direita estadunidense, por exemplo, e mesmo com a saída do Trump, mesmo com a saída do Bolsonaro, essa galera se sustenta. A gente tem muitos streamers, muitas influências brasileiras de grandissíssimo porte, e que também adotam pautas de direita, adotam ideias de direita. E a gente tem um doctor disrespect, a gente tem... Enfim, não vamos citar nomes, não é esse tipo de atenção que a gente quer no momento, isso é só um exemplo da apresentação, porque logo depois ela abre, ela expande, ela separa... Estou até com a apresentação aqui aberta numa outra janela, mas como que a gente vai buscar jogadores, como a gente vai buscar players e influencers para poder acolher, para poder falar, ok, a sua voz é importante, mas você é uma pessoa, e a gente precisa trazer você para o coro, a gente precisa trazer você, agrupar você com essas outras vozes para poder projetar mais, para poder fomentar não só a questão do desenvolvimento ou a representação de minorias, mas... Eu quero evitar de usar palavras muito grandes. Formar ali uma massa crítica, um grupo de pessoas que a gente fala, ok, a gente está ocupando esse espaço, a gente vai ter nossa voz ouvida, a gente vai escolher os nossos representantes e não deixar uma conversa tão importante quanto direitos de pessoas trans, a questão do apagamento de pessoas de cor nesses espaços digitais, nesses espaços virtuais. E, novamente, essa é uma questão que a gente já deveria ter, não é nenhuma questão a ser discutida, se você joga no celular, você também faz parte, você também é gamer. Se você tem os seus... Se você vai... Tem que acabar o estereótipo gamer, chega! Não é que é uma questão de acabar o estereótipo, mas tornar ele flexível para poder incluir essas... Está no nome do projeto, a Laboratório de Impacto Gamer é sobre gamers. Gamers de todas as idades, de todas as cores, de todos os espectros da sexualidade e por aí vai. Então... Eu posso ter tropeçado a que nos temos aqui, viu, gente? Desculpa se eu não usei uma... Não, está ótimo. Fica tranquilo, vai lá. E... E nisso... Eu me senti... Eu estava até comentando com um outro convidado, o Rafael Kina, do Jogabilidade, o quanto eu estava sentindo falta desses eventos, porque a gente vai... Vamos de 2015 para trás, a gente tinha virada gamer durante a virada cultural, a gente tinha o Heartbeats, se a gente tinha eventos como Spin, que era voltado para o cenário de desenvolvimento de games indie aqui no Brasil, a intervenção da SPCine e a divulgação de editais para ajudar pequenos estúdios, pequenos desenvolvedores. E tudo isso meio que foi embora com a era Bolsonaro. Muito disso... Eu estava até refletindo para poder trazer como parte dessa discussão um dos vídeos do canal central falando, não, porque o Bolsonaro vai abaixar os impostos dos gamers, dos games. Uhul! Yeah! Videogames baratos, finalmente. Esperando muito. Certo. Sendo que a principal fake news do novo governo agora é que o Haddad ia aumentar os impostos. Exatamente. Aí vai o portal Voxel e bota a minha cara lá na capa para dizer que o Haddad ia aumentar os impostos e era uma fake news. A Eliane Cantanhede na Globo News que não joga videogame e desmentiu os caras. E os caras insistiram na mentira durante um mês. E aí um mês depois para subir um meia-culpa. Mas, enfim. Esse é o calibre de desinformação que a gente está lidando. E no caso, a Liga, eu acho que ela está aqui justamente para poder remediar em parte essa questão da... Não é um trabalho voltado tanto para o mercado de games como a gente teve vai, por exemplo, Dia do Jogo Justo ou pesquisas protagonizadas pela Abra Games, por exemplo. Não. A gente está olhando especificamente para games como uma mídia de consumo seja interativa como o pessoal que joga pelo celular, que joga pelo computador, seja meio um pouco até televisiva se você contar os grandes números de pessoas que assistem jogadores de Twitch LGBTQ+. A gente está tão próximo agora mês a mês a gente canta que é a bola de eventos como o E3 ou o falecido E3 ou o Summer Games Fest. mas, gente, junho é mês do orgulho LGBTQ+. E aí você vai ter diversos eventos, diversos streamers, várias maratonas, vários streamers com eventos para poder trazer a galera para falar olha, vamos ver quem joga, vamos ver quem faz os games, vamos ver... vamos tentar trazer isso à tona para justamente atrair os olhos do pessoal para os games desenvolvidos por esses públicos e atrair os olhos do pessoal para os jogadores que jogam esses e outros jogos. Certo? Então, vamos falar um pouco mais dos perfis, certo? Eu acho que a gente pode até ajudar a divulgar aqui a pesquisa que foi feita não quer saber mais sobre a pesquisa, tá. É o labimpactogamer.com.br onde você pode responder algumas perguntas e aí você vai receber uma dessas tags. Você tem aqui o gamer... Esse aqui eu achei muito engraçado, o gamer meneiro que é o gamer que joga para gerar engajamento, para gerar a... Eu quero um highlight, eu quero um... Uma compilação de fails, eu quero uma compilação de grandes momentos ali do canal, do... E, ó, estou mostrando na tela aí as imagens do evento também, enquanto você vai falando. Vai lá. Obrigado. Inclusive, o evento foi conduzido na Unibis, do lado do metrô Sumaré e... Cara, que espaço legal. assim, bem contido, não era um grupo maior do que 50, 60 pessoas, mas... Eu acho que ele foi bem escolhido a dedo ali para poder... para fazer essa apresentação. Além do jogador memeiro, você tem o questionador, certo? Que é o botão que eu peguei, inclusive, na pesquisa. mas é o jogador que ele está pela experimentação. É o jogador que ele não tem um nicho específico, ele vai e volta AAA, indie, jam, ele escolhe o jogo, ele escolhe os jogadores para realmente tirar o máximo da experiência, sem necessariamente estar preocupado com visualizações ou com um score, no caso. Aí, no caso, na tela está a Flávia Gassi, mostrando as brechas que existem no Brasil, é isso? Isso. E ela faz um comentário muito interessante, ela citou, inclusive, o... Oh, meu Deus, estou esquecendo o nome do documentário que o Pedro Falcão colaborou lá. Paralelos. Ela deu entrevista lá. Isso. E, sim, parte da cultura de jogos brasileiros é pirataria. Eu gostei como ela colocou pirataria e gambiarra, porque são duas coisas distintas. Uma é realmente a divulgação, a distribuição ilegal de jogos. A outra é a cultura do... Como é que você manufatura, vai, dispositivos e locais onde você pode jogar esses jogos e não necessariamente você está falando do console premium, mas a gente está falando de Raspberry Pi, a gente está falando de... celulares androides modificados para poder trabalhar, servir ali como um sistema para o jogo. Isso é cultura brasileira, isso é a forma como a gente está consumindo jogos hoje em dia. O terceiro perfil aqui que eu estou com a medalha na mão são os harmônicos e isso é bem interessante. Mostra de novo. Opa! Vou colocar bem grande aqui na tela. Desculpa que eu... Qual era o anterior? O anterior eu tinha os questionadores. Ah, legal. Ah, pronto. Vou desligar aqui minha ring light porque aí não reflete tanto no plástico. Harmônicos? Isso. E os harmônicos eles são aquele grupo é o grupo de... É o extremamente focado no multiplayer, extremamente focado em jogar com o seu grupo de pessoas. É um grupo que para se sustentar, para poder existir, ele precisa ali policiar a questão do respeito ao outro jogador. Não que os outros não tenham isso, mas no caso dos harmônicos eu estou falando da galera que se junta para jogar League of Legends, que se junta para jogar Valorant, Free Fire, Overwatch, que seja. Mas é o grupo que está lá para poder integrar uma comunidade de jogadores, integrar uma comunidade... Ah, você... A gente vê muito disso na comunidade trans, por exemplo. e eu quero fazer o maior barulho, eu quero fazer, trazer o maior número de jogadores, porque é um lugar seguro, é um santuário para aquelas pessoas que estão ali, que estão conhecendo amigos, que vão formar longos laços, fortes laços e fomenta a comunidade, certo? O próximo aqui, a gente tem os jogadores ocasionais e é o caso do seu tio ou tia que joga um free-to-play no celular, um Candy Crush, um Plants vs Zombies, que está jogando um jogo e você fala que jogo você está jogando? Ah, eu não sei. É o jogo que veio com o celular aqui, é o jogo que eu baixei, que... É o jogo que a pessoa pega como um download a partir de uma propaganda enfim, no Instagram ou no Facebook. É aquele consumo de jogos que ele não precisa ter a... Como é que eu posso dizer? Aquele fervor do fã de Sony, de Nintendo, de Microsoft, que seja. Não, a pessoa está jogando porque o jogo é divertido. E ela também igualmente não está preocupada com stream, não está preocupada com... Que, na verdade, né, Paulão, é o que deveria... Por isso que é tão importante, isso sempre deu muita visualização no Drops de Jogos, por isso que é tão importante as empresas terem uma biblioteca de jogos que elas dão de graça, né? Por isso que a Epic dá tanta audiência, de uma certa forma, para competir com Steam. Ainda que a Epic esteja voltada mais para o público de games no PC, não é difícil você ter... pelo Android, pela Apple, vários jogos que estão fazendo sucesso e que... Hoje em dia tem jogo que vende celular, certo? A gente está falando de Candy Crush, de Plants vs. Zombies, mas Free Fire, Call of Duty, Diablo, Fortnite, você tem celulares hoje em dia que estão sendo desenvolvidos com esse público em mente, com esse tipo de produto em mente. Há muito tempo eu estava numa apresentação da Samsung com o S23 que introduzia Ray Tracing ali porque eu quero jogar o Genshin Impact, eu quero jogar o Fortnite com os melhores gráficos, mas eu quero jogar no meu celular, viu? Não é porque eu não tenho um computador, eu não tenho um console ou eu não tenho o dinheiro para poder comprar, para jogar isso. É porque eu escolho jogar no celular. Porque o celular é a melhor plataforma para as minhas necessidades, né? E na verdade, tem uma tese que diz que tudo vai ser mobile daqui a um tempo, né? Eu acho que é meio impossível pensar tecnologia sem portabilidade, né? Diminuir não vai. A gente tem aí o sucesso estrondoso do Nintendo Switch como um dos consoles que chegou tarde para a geração atual e que estava rivalizando os números de PlayStation e Xbox. A gente teve aí notícias de um possível protótipo da Sony que está pensando em retornar ao mobile logo depois do lançamento do PlayStation VR 2, mas, assim, ainda são só rumores. Mas a questão é, apesar dos consoles, apesar do PC Gamer, a tendência agora é a gente ir cada vez mais em direção ao mobile. pode não ser necessariamente pelo celular, pode não ser necessariamente o Nintendo Switch, mas eu comentei isso em algumas lives atrás, você tem grandes lançamentos da Invernik, lançamentos da... esqueci o nome agora... Myo Mini, ou... enfim. São basicamente aparelhos que rodam Android e que servem como uma plataforma de emulação para... vai... três, quatro, cinco gerações de videogames. E esses produtos estão fazendo um sucesso tremendo, então não dá para descartar eles só porque eles não rodam os jogos mais atuais. Certo? E o que me leva ao próximo ponto, a gente está falando agora dos escapistas, e eu adorei porque o símbolo é um visor de VR, e é uma das plataformas de jogos que eu mais tenho... tem mais que me fascinado ultimamente e que é muito voltado para a experimentação, não na experiência do jogo em si, mas... até trazendo para um lado mais sensorial, o que eu posso trabalhar dessa mídia que eu posso integrar o jogador ali e provocar até um questionamento da sua identidade. Não só a identidade como jogador, obviamente, mas a identidade como a gente fala da questão de... cis, trans, não binário, muito mais sobre a expressão do jogador. É o jogador que habita um espaço de um MMO que escolhe, determina ali, cria um avatar baseado na sua experiência, no que o jogador quer tirar ali do jogo, e usa isso como... usa esse avatar como um veículo para poder habitar novos espaços. É o pessoal que... eu acho que lá atrás a gente poderia se referir pelo Second Life, mas que atualmente a gente está... assim, até tem um negócio ruim aqui na boca para falar, mas a proposta do metaverso pode fazer parte desse perfil, mas vamos ser francos, a gente está falando... o verdadeiro metaverso aqui é o VRChat, que inclusive recebeu uma atualização para celulares atualmente, que não faz parte da conversa, mas é o jogador que usa a mídia de jogos para poder se expressar ao máximo ali e trabalhar essa questão do como é que eu posso usar o videogame para poder ser... não ser outra coisa, mas ser algo mais eu. Certo? E por último, acho que... esse aqui já é um... um tropo, já é um estereótipo mais conhecido, a gente tem os medalheiros. Obviamente, a gente está voltado para o público que... mais competitivo, mais voltado a... habitar... Pessoal que gosta de troféu, né? Que gosta do... Exatamente. A gente teve na geração do Play 3, do Xbox 360, a criação dos troféus e das conquistas, e nisso você... surgiu uma cultura de jogadores que só buscava isso. Não importava a qualidade do jogo, não importava o quão longo ou qual tipo do jogo era, desde que ele rendesse um score, desde que ele rendesse alguma forma de... algum retorno em forma de credencial. Vai. Então, no momento em que a gente está falando de jogos, em que a gente está debatendo a... Ah, mas esse jogo tem... Você pode gastar dinheiro de verdade no jogo, mas você vai gastar só com cosméticos. Não deixa de ser uma questão muito importante a ser discutida. A gente sabe... Acho que eu cheguei a comentar em lábios passados, por exemplo, o problema do Fortnite, que é um jogo extremamente popular e é um jogo que explora através das suas interfaces muitas pessoas, muitos públicos vulneráveis a gastar não só com a questão eu preciso... a sensação de fomo, né? Eu tenho que gastar o dinheiro, eu tenho que conseguir esse item nesse jogo, senão quando virar a temporada, senão quando começar o novo banner, que seja, esse conteúdo não vai estar mais disponível. Então, a gente não é uma crítica per se, a gente não está falando que jogos como o Fortnite não deveriam existir, muito pelo contrário, eles existem e são tão populares porque eles fazem muita coisa certa e muita coisa errada também, mas está voltado por público que consome competindo com outras pessoas e com o próprio jogador. Certo? Então, não basta só, não basta você ir atrás do número de conquistas, você tem que ir atrás desse número de conquistas e de alguma forma, e você tem que ir atrás de alguma forma que você consiga exibir essas conquistas. Pode ser um honorário, pode ser um ícone ou um título que você conquista através do jogo, mas, enfim, é um público que a gente conhece bem e sabe a preocupação das grandes publishers, sabe a preocupação das grandes empresas. É o público que tradicionalmente é atendido pela grande indústria, não dá para dizer que não é isso. Vamos então para os slides, Paulão? Vamos ler um pouquinho da apresentação? Deixa eu ver aqui só para mostrar para vocês, laboratório de impacto gamer, Box 1824 mais a Purpose, vamos ver aqui o próximo slide. Objetivo do estudo, identificar os perfis comportamentais que mais influenciam o universo dos games. Você me interrompe se precisar falar, tá, Paulão? Claro. Identificar os perfis comportamentais que mais influenciam no universo dos games, os canais e discursos utilizados. Compreender os diferentes perfis de gamers que se relacionam com política. Desenvolver direcionamentos estratégicos para organizações sociais se conectarem com o público gamer. Metodologia e métodos, vamos ver aqui. Primeiro passo que é o Alpha Talks. Entrevistamos especialistas do universo gamer e de diferentes campos para chegarmos aos direcionamentos iniciais de aprofundamento nos ecossistemas prioritários a serem ativados nas comunidades gamers. A amostra total, seis alfas, sendo dois acadêmicos, dois streamers e duas pessoas da indústria e do mercado gamer. É bem quali mesmo a pesquisa. Você vê que é o mesmo número de pessoas e pessoas com perfis absolutamente diferentes para fazer a abrangência da pesquisa. Digital Invasion. Acessamos os espaços sociais de 40 perfis de gamers diversos e selecionamos quatro betas em games de diferentes espectros políticos. Redes sociais acessadas, Twitter, grupos de WhatsApp, Facebook Gaming e grupos de Discord. Porra, até aí o Discord. Pois é. Outras redes não estão aqui porque foram mapeadas posteriormente em outras metodologias. E aí tem aqui diferentes... Tem ali gente que compartilha o flow, gente compartilhando o meme do Aécio Neves. Enfim, vamos lá. Feature Desk. Para contemplar as análises do presente e compreender as transformações do cenário e influência política atual, nos inspiramos em referências, cases e informações relevantes que ajudam a identificar as principais tendências e territórios de engajamento no universo gamer. Metodologias aqui. Betas Hub. Entrevistamos 100 betas em games de diferentes idades, classes sociais, posicionamentos políticos, gêneros e religiões do Brasil. E regiões do Brasil, desculpem. Capitais e interior com as mais variadas vivências e estilos de vida do universo gamer. Isso aqui, Paulo, é uma coisa que, assim, toda pesquisa tem uma metodologia para pegar pessoas absolutamente diferentes. É nisso que, por exemplo, são traçadas as pesquisas eleitorais. Por que você precisa de perfis muito diferentes? Se você pega os mesmos perfis, você vai, às vezes, pegar só os eleitores do Lula ou só os eleitores do Bolsonaro ou só os eleitores de terceira via. E aí você não consegue fazer uma pesquisa com a qualidade necessária porque você precisa cruzar as informações, entendeu? Até você dizer que 40% apoia tal candidato ou 60% apoia outro, entendeu? É bem mais complexo. Lembrando sempre que pesquisa quali ou quantitativa, nenhuma delas reflete a realidade, tá, gente? Elas mostram tendência. A tendência depois vai se comprovar e aí você vai ver se a metodologia foi bem aplicada ou não. Região Norte foi abordado Roraima, Amazonas e Pará. Região Sul foi Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Centro-Oeste foi Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiânia. Sudeste foram abordados os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Nordeste foi Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte e Sergipe. Betas Hub. Entrevistamos 100 betas de diferentes idades, classes sociais, posicionamentos políticos, gênero e regiões do Brasil. Capitais do interior com as mais variadas vivências e estilos de vida no universo gamers. Buscamos refletir na amostra total o perfil médio do gamer no Brasil, segundo os dados da pesquisa Game Brasil, 12 dados desses dados hoje, de 2022. Mulher, cis e trans abordados, 53. Homem, cis e trans, 45. Não binários foram 2. Classes A e B, 25 pessoas. C, 46 pessoas. D e E, 29 pessoas. Posicionamento político, auto declarado. Significa que o cara respondeu assim que foi perguntado. Desinteressado, foi a maioria, foi uma boa fatia. Foram 23 pessoas. Progressistas se identificaram 14. Conservadores se identificaram 13. nenhum candidato me representa 9. Em busca de mais conhecimento, 5. E outros, que aí não se enquadram em nenhuma das colocações, 36. Só esclarecendo para as pessoas, progressista geralmente se identifica como esquerda ou centro-esquerda ou comunista-socialista, que vão desde os eleitores do Lula até os eleitores do PCB, do Ciro, toda maçaroca, que elege até algumas pessoas mais de centro. Conservadores, geralmente, é de extrema-direita, apoiador do Bolsonaro ou de candidatos de direita liberal ou mais de extrema-direita. Na minha categorização, tem muita gente que discorda, mas o João Dória, para mim, é outro nome de extrema-direita. Então, são pessoas que estão nesse campo. Raça, autodeclarada, preta e parda foram 55 pessoas, branca, 42, asiática, duas, indígena foi uma pessoa só. Gerações. Aí é importante dizer, né, millennial é a minha geração e a do Paulo, o Paulo também é millennial, e a Z, que é depois dos anos 2000. Então, foram 57 pessoas, Z e millennial, foram 43 pessoas. AlphaTalks, entrevistamos especialistas do universo gamer de diferentes campos para chegarmos aos direcionamentos iniciais de aprofundamento do ecossistema, aos direcionamentos iniciais de aproximamento dos ecossistemas prioritários a serem ativados nas comunidades gamers. amostras total 6 alfas, essa daqui já está repetindo um pouco, eu vou andar um pouquinho porque a apresentação é meio grande. Laboratório de impacto gamer, Game Impact Lab, vamos lá. Se você vive no planeta Terra, já deve ter ouvido falar sobre Nintendo, Playstation, alguém que não saia da Lan House, Candy Crush, League of Legends, Fortnite, partidas de esportes, que lotam estádios, gaulês, casimiro, gamificação, parcerias de marca de moda e com marcas de jogos, notícias sobre diminuição de postos no videogame, não tem como escapar, queira ou não, o fenômeno gamer está intrincado no nosso DNA cultural. Compreender melhor o universo gamer é abrir uma porta para navegarmos no nosso próprio repertório cultural, tanto individual quanto coletivo, com mais profundidade. Tá, mas por onde começar? Isso foi uma coisa que... Vai lá. Uma coisa que a Flávia frisou bem no começo da apresentação dela foi como usar... De novo, é uma habilidade adquirida. Como falar de games e como falar sobre games sem se agarrar, sem exagerar no uso de termos e gírias específicas desses jogos, certo? Então, quando eu estou falando de esportes, por exemplo, qual a diferença de um MOBA para um Hero Shooter? qual a diferença de um... Não sei, uma ranking para uma casual, certo? E como que isso vai impactar diferentes públicos? Eu não acho que eu sou a pessoa... Eu não acho que eu consigo navegar tão bem esse labirinto de termos, mas eu acho que pela parte da apresentação, pelo que eu assisti ali, eu acho que ela fez um ótimo trabalho até para poder se comunicar com o público que não joga videogames. O que é muito importante, já que, como a gente citou aí, teve a fake news do Haddad, da questão do... Jogos de aposta. Jogos de aposta. E o que significa, né, jogos de aposta, porque o pessoal considera... Ah, não, mas porque jogos eletrônicos são taxados como jogos de azar, então isso também vai afetar os games digitais? Não. E também teve o outro Fopá, teve uma outra gafe no começo desse ano, que foi a conversa sobre games de esportes, e esportes não são esportes, ou games digitais... Mas aí a gafe foi do governo, né? Foi. Games competitivos, games eletrônicos não são jogos competitivos como jogos que você vê praticados por federações olímpicas, vai. Enfim, é um discurso que precisa ser tocado lenta e cuidadosamente, mas que ela fez bastante questão de falar, ok, essa pesquisa também é sobre isso. Por favor. Eu vou andar um pouco com a apresentação aqui, senão a gente vai ficar muito tempo lendo. Mas ela é dividida em três partes, né? Imaginário Gamer, Raízes Históricas, A Vida Secreta dos Gamers, que são os perfis comportamentais, e como se relacionam com política. Aí é bem colocado aqui a apresentação, tem uma plástica também muito interessante. Sim. E tem os marcos históricos, ela faz basicamente uma trajetória, né? Isso. Eu vou pontuar muito rapidamente aqui, Raízes Militares é a gênese do entretenimento eletrônico, os games criados no laboratório do MIT, e que foram inspirados em instrumentos para cálculo de mísseis balísticos, para, enfim, jogos, o que eram aparatos, o que eram aparatos de pesquisa militar, eventualmente se tornaram jogos eletrônicos. O jogo eletrônico, então, ele passou a habitar os arcades, e eventualmente ele chegou na forma do Atari, na forma do Nintendinho, às salas de Starz. aí, depois do... você teve o período da Atari, teve a crise, teve, então, a ascensão da Nintendo, e aí você tem revistas e TV antes da internet vai se tornar mais popular, mas que faziam marketing do jogo voltado para o público masculino. Então, não tinha nem jogo de menino ou jogo de menina, tinha um jogo, e jogo era coisa de homem. certo? E aí você vai... você segue com esse pensamento, até mais tarde a gente vai, obviamente, falar do... o público... você vai diversificar esse público, e você chega eventualmente no Gamergate, que eu citei lá atrás, que foi um momento de... foi um momento de crítica da mídia, e um movimento que foi cooptado pela extrema-direita. e aí você chegou na morte do Gamer, que é o que o Pedro deu de exemplo no começo da live. Não, tem que acabar o estereótipo Gamer, a palavra Gamer, ela tem esse cunho negativo. E a gente, é claro que não... mesmo que a gente não vá abandonar o termo completamente, a gente precisa reconhecer a notoriedade que ele ganhou depois de 2015 para frente. Exatamente. É bem interessante esses paralelos mesmo, e a morte do Gamer está diretamente relacionada com o episódio do Gamergate, ali você vê uma massificação da cultura tóxica dos games, e a politização, a politização ocorre por meios escusos. A apresentação aqui vai explicando a história, as simulações militares que foram anteriores, a cultura de garagem da Apple. Você vê ali toda a explicação, a chegada dos consoles domésticos que contribuem muito para a disseminação tanto da era Atari quanto depois da Nintendo, aí depois vem a questão da cultura teen e das... e dos atentados armados em... Columbine. Em Columbine, escolas. Aliás, esse livro aqui que é muito importante para entender, por exemplo, a história do Doom, Masters of Doom, ele chega na questão dos massacres em Columbine que acaba naquela questão do John Romero ser anti-armas, né? Sim. O criador dos jogos de tiro é contra o armamento das pessoas. Agora, se tem que explicar isso para um cara de extrema-direita, ele não... ele não entende. Eu estou tentando arrumar aqui porque eu fiz uma bagunça. Só um minuto. Então, aí tem a... essa questão aí da boyhood, aliás, amálgama que mantém a hegemonia masculina na cultura do gamer, que para mim é tanto um golpe de marketing que acaba aflorando a própria misoginia, né? É uma cultura que relega o papel da mulher à donzela no final das contas e o papel das minorias também. As minorias, elas nunca têm um protagonismo dentro dessa indústria. Mas está muito legal aqui a apresentação. Existem dois tipos de game. O game... O videogame de verdade e o político. Tem duas raças. Tem o branco e o político. Não, é o videogame de verdade e a lacração, né? A lacração é... Aliás, explicar uma coisa para quem está assistindo essa live que eu tenho certeza que tem gente que vai assistir que fala lacração. Palavras que eu odeio, lacração e polêmica. São palavras que não querem dizer nada. Absolutamente nada. Não só são vazias de contexto, elas esvaziam o contexto. Então, polêmica é de ferrar. Mas aqui tem a explicação do Gamergate, aí tem a questão da ética e da liberdade de expressão. Só dando uma explicação muito rápida, o Gamergate surge por conta de um jogo chamado Depression Quest que foi resenhado pelo Kotaku e o resenhista supostamente foi namorado da... Na verdade, ele foi namorado mesmo da desenvolvedora, mas ele nem é o autor do review. Então, isso foi um álibi utilizado pelos Gamergaters para atacar o Kotaku e depois toda a mídia de games, incluindo a Anitta Sarkisian, que essa foi ameaçada, inclusive, de morte nesse processo várias vezes em eventos públicos. E... E na verdade, eu... E o Gamergate foi usado pelo Steve Bannon na campanha do Trump. Então, ele é quase que o marco zero da atuação da extrema direita nesse contexto. Então, é muito importante a gente explicar direitinho para as pessoas entenderem de onde surge o contexto. Aí tem a morte do Gamer, Indies e Esportes e Diversidade, Devs, Streamers e Atletas de Esportes. Está muito bonita a pesquisa, viu? Dá para ganhar dinheiro jogando, basta querer a narrativa dominante, meritocracia e esportes, que é uma cultura liberal, quase encape, né? E aí, quais são as particularidades do Universo Gamer no cenário brasileiro? Isso é importante dizer que a pesquisa... Tem aqui o censo, mas a pesquisa PGB Nova mostrou que caiu um pouco o número de jogadoras femininas e caiu o número de jogadores no Brasil. Mas a pesquisa sempre vai pegar essas pequenas distorções. Agora, a maioria é homem, mas a maioria é negro também. Então, o que mostra a necessidade ainda de você é dar espaço para minorias. E as mulheres, na verdade, estão pau a pau. A maioria das pesquisas PGB mostram as mulheres na frente, só que essa última desse ano mostrou os homens num percentual... É quase na margem de erro ali. Você vê que... Sim. Não, uma dualidade que a Flávia também deu ênfase foi o mercado desenvolvedor. A gente está falando de... Nem só a maior parte, a gente está pegando como referência os Estados Unidos. O público desenvolvedor de jogos, o público que trabalha em áreas de TI é massivamente homem cisgênero, hétero e branco. Por outro lado, o público que consome games, e aí você diversifica muito mais essa pool, esse grupo, você tem aí homens e mulheres, tem um público muito maior em outras áreas além do público branco, o público cis ou o público hétero e novamente, gera essa contradição, né? Quem é o público gamer? Quem é o público que joga jogos e se identifica a partir desses jogos? Mas, enfim. Vamos seguindo aqui, gente, que é muito importante aqui para vocês entenderem direitinho a pesquisa, tem essas informações aqui que são da PGB 2022, a cara do gamer negra, classes CDIE no mobile, a indústria é formada por homens brancos, héteros, cis de classe média, o mercado consumidor, não, exatamente. Novas brechas no Brasil, ao longo das décadas, aí tem, vamos chamá-las de brechas. Novas brechas do Brasil, que é aquele slide que a Flávia está mostrando, todos podem ser gamers, consuma, além da compra, pirataria e gambiarra, que foi o começo do nosso mercado, nossa inserção internacional, compartilhamento, mesmo jogando offline, não se joga sozinho. O gamer é quem gosta de jogar, ponto e acabou, o pessoal tem uma mania de dizer, a pessoa que joga no celular não é gamer, por quê? Exatamente, essa é uma brecha. Tem o consumo além da compra, pirataria e gambiarra, que muitas vezes é a inserção da pessoa, muita gente joga por emulação, é importante dizer, e é uma coisa que as pessoas tentam fugir dessa discussão, e o compartilhamento, que são as experiências que são compartilhadas, mesmo quando o cara não joga um MMO, não joga nenhum tipo de coisa desse tipo. Tem a vida secreta dos gamers, perfis comportamentais, mais hegemônico e menos hegemônico. Essa sessão da apresentação em que a gente entra naqueles seis grupos. Ah, nos estereótipos, né? Exatamente. Sobe um pouquinho, Pê. Sobe mais um pouco, aí isso. E cada, opa, dessa? Aí, aqui? É isso. Cada estereótipo tem seus valores, drivers, comunidades, influências, linguagem temática e canais. Então, vai para cada um dos perfis e pega esses seis valores. Tá? E nos próximos... Seis perfis principais, os questionadores. Os questionadores, isso. Vai além, vai além. Então, qual que é a influência? Será que eu sou um questionador? Tô pensando aqui. Então, ó, quem... Peraí, peraí. Quem são os... Quais são as influências dos questionadores, né? Machadinho, Sabrinhoca, Nick Mitrava, Samira Close, Jinky Winky, Drivers, preferem RPGs e Mimiosa fazer escolhas livres de julgamento. Então, a gente tá falando de... Ele não é o jogador hardcore, mas ele é o cara que conhece profundamente o mercado e tenta quebrar um pouco da hegemonia que existe nele, né? E prioriza narrativas, no caso. A gente tá falando aí de... Spirit Fever, Hollow Knight, Tunic. É. É o jogador que vai pela história, certo? Linguagens temáticas, então, carrosseiros educativos, vídeos, e por aí vai. Comunidade de canais. Vamos pro próximo. Esse aqui é o questionador. O questionador tá aqui, ó. Ele é menos institucionalizado e menos hegemônico. Ele é um cara mais outsider mesmo, né? Exatamente. Dentro do que é considerado convencionalmente, né? Isso. Já sabemos os questionadores e tem os harmônicos. Os harmônicos. Todo espaço é bem-vinde. E aí as influências deles aqui. Ah, é tipo a Lanzoca mesmo. A Lanzoca, a Taiga. A Taiga eu entrevistei ela uma vez. Sim. Perfis colaborativos com compartilhamento de metas e objetivos, tolerância, harmonia e respeito. Lives e streaming sobre jogos. É aquele cara que é... Ele é bem... Ele é quase narrativo, né? Sim. E é bastante... Reforça muito a questão do fair play. Aham. Então, você quer participar dessa comunidade? Você é muito... Mais do que bem-vinde, mas... Aqui a gente precisa... A gente se respeita. Ele é o principal adversário da cultura tóxica, né? Exato. Muito interessante. Tem uma pergunta aqui no chat que o Carl jogou aqui, ó. Você acha que a pesquisa deveria ser quantitativa para ampliar a percepção sobre as necessidades das milionarias ou a qualitativa já mostra o que não é exposto? Eu precisaria passar mais tempo com a pesquisa para poder responder essa pergunta. Mas eu acho que para um pontapé, isso já é muito mais do que muitas pesquisas que estão feitas no meio... Ah, dá parâmetros, né? Isso que é interessante, né? Sim. Então, eu acho que a parte qualitativa ainda me importa mais do que a quantitativa, até porque como a gente é um público... O consumo de games é perene. O consumo de games ele não vai aumentar ou diminuir ele não vai diminuir com o tempo. Ele vai aumentar, mas para que lado ele vai e aí realmente a gente precisa saber ter um norte, ter uma bússola aí como a Flávia demonstra por essa apresentação. Deixa eu pegar aqui mais alguns... Espera só um pouquinho seguir aqui com mais alguns comentários. Os ocasionais. É o casual, né? Exato. Interpreendimento descompromissado, que é um grande grupo, né? Isso. Jogos offline de temas de interesse próprio, jogos online só com amigos. Pode explicar, vai lá. Então, você vê pelas influências, família nuclear e amigos próximos, então não é o gamer que existe prominente, não predomina no meio digital, nas redes sociais. É o gamer que você vê ser muito mais direcionamento de propaganda de YouTube, por exemplo. Então, o jogo da fazendinha, o jogo da guerra, o jogo de sobrevivência zumbi, mas na sua maioria são jogos sobre gerenciamento de recursos, gerenciamento de energia, gerenciamento de pequenas, jogos formatados para você jogar momento a momento, mas você não pode, não é que você não precisa, você não pode nem colocar um número de horas muito grande numa sessão, porque o jogo não foi desenhado para isso. Olha que engraçado, o Elden Ring entrou nos ocasionais. Deve ser jogadores tipo eu, eu não terminei o Elden Ring até agora. É, eu jogo como terminei o meu expediente, vou dar aqui 20, 30 minutos. Vou dar uma espadada nos caras ali só para ficar mais feliz. Exato, exato. Mas é engraçado, no quadrante aqui eu achei que ele está muito ainda para o menos hegemônico, eu acho que ele é bem centro ou é mais hegemônico mesmo. Eu discordaria só desse ponto aqui. Beleza. Os escapistas. Segundo a amostrada. Esse aí é bem paulão. Opa. Então, tudo ruim no mundo está na mão de gente velha. Tudo o quê? Não, volta um pouquinho, estou lendo a quote. Tudo de ruim no mundo está na mão de gente velha e faz muito tempo que o mundo está na mão de gente velha, nada muda. Aí, no caso, potencialmente desconectados da realidade, dos acontecimentos da vida e do mundo, os escapistas dissociam de forma consciente do cotidiano e que consideram banal. Então, realmente, é a busca pelo propósito através dos passos digitais dos joguinhos. Então, amigos com influências, não tanto a família, mas priorizam a fantasia, inclusive para experimentar novas identidades. É o povo do Final Fantasy X. Eu acho engraçado como nos jogos a gente não inclui, por exemplo, Final Fantasy XIV. que fomenta uma das maiores comunidades que trabalham nesse sentido, onde impera o roleplay, por exemplo. Entendi. É bem isso mesmo. E engraçado que esse aqui é o prato cheio para a indústria surfar. Esses caras é onde você pode fazer as experiências mais experimentais. Vou seguindo aqui. É o pessoal do Roblox também. Sim. O quadrante é mais hegemônico nesse caso. Exato. Aí vão agora os memeiros. Espaço do fã. Sim. São os caras que jogam... Se der um estresse, eles dão um tempo e voltam depois. Jogos estressantes, Fortnite, CSGO. Mas eles gostam também de jogos mais divertidos aí. E aí, dos memes, é bem isso. É os caras que gostam dos vídeos de bug do Kotaku, né? Também. Mas você tem aí o Windows, o Super 8, não tem lugar para serenidade no universo gamer. Então, é um público que demanda intensidade. E é onde a campanha de marketing vai apostar bastante, na loucura dos caras. Aí os medalheiros, que é o perfil tradição. É o gaulês, né? Exato. Aí depois fica dando trela para a MBL, fica dando trela para a gente errada. acredita no Bolsonaro. Eu gostei muito dessa quote, dessa citação. Não tem essa. Um comunista e um nazista podem jogar os mesmos jogos. E... É o Monarque. Que horror. Eu estou falando, ué. Mas está certo. O Monarque foi o maior... Eu escrevi um texto sobre isso. O Monarque foi o maior youtuber de games do Brasil antes de criar o Flow. É verdade. Sim, ele dava apresentações até para... durante a época de Minecraft dele. E... Aí, ó. Nubro, Gaules, Bruno Micali, Coriano e Alanzoca. Até dando trela para uns caras mais de esquerda, quem é muito... Esses medalheiros aí é o Cauê Moura. O Cauê Moura estava numa vibe de Valorant. Ele estava muito louco jogando esse bagulho. É aquele cara que, assim... É... O Cauê... Eu não sei se ele é bem um medalhão, mas quando o cara pega um jogo e ele quer debulhar, ele fica jogando anos o negócio. Sim. Quem eu colocaria nos medalheiros seria o Cardoso, aquele que faz gameplays de Guitar Hero, de Clone Hero, no caso. E que agora também está despontando para o Valorant. Mas, assim, é... É muito sobre o aperfeiçoamento pessoal. Sim. É... E é um gamer que, assim... É... Eu acho que, aos poucos, as pesquisas vão pegando. Ele é uma minoria da minoria. Não é um cara que... que é o padrão. Mesmo porque eu li as estatísticas outro dia da PSN, quem fatura as medalhas de ouro é uma percentual muito pequena da galera que joga. Ah, sim. Já teve você... Menos de 10%. Sobre como um número alarmante de jogadores... Eu não gosto de medalha. É, não. Eu já zerei jogo no Xtreme, mas eu não curto platinar, não. Mas o pessoal não está terminando os jogos, por exemplo. Sim. E acho que quem está terminando é o que acaba acompanhando um pouco esse grupo dos medalheiros. Eu vi um vídeo do BRKS Edu explicando como terminar o jogo. A estratégia, né? É, porque as pessoas não estão terminando mais o jogo. É quase tipo ler livro mesmo. É o entretenimento competitivo, cara. Você fala assim, mas se eu jogar tanto por tantos dias, eu consigo fechar tal número de jogos. eu consigo conquistar esse número de medalhas. E aí, novamente, a gente tem aí na conclusão um espectro bastante... Grupos bastante... Não opostos um ao outro, mas bem separados. Não, agora é engraçado, né? Nesse quadrante aqui, teria mais perfis a serem localizados aqui que sejam mais hegemônicos, mas menos institucionalizados. Tem gente menos hegemônica, mas mais institucionalizada que deveria entrar aqui. Eu acho que tem espaço dessa pesquisa crescer, entendeu? Que eu acho que esses seis perfis não são suficientes. Não sei se você consegue entender meu ponto. Explica de novo. Você disse a questão do... Os quadrantes dessa pesquisa são bem os quadrantes de política, só para você ter uma ideia. O quadrante de política é o seguinte, esquerda, direita, autoritário e democrático. Geralmente é assim que se estrutura. Aqui, como não é só uma pesquisa política, é uma pesquisa de comportamento, eles colocaram um quadrante aqui mais hegemônico e menos hegemônico, ou seja, mais pop ou menos pop e mais institucionalizado ou menos institucionalizado, que aí seriam perfis que são mais fáceis de serem rastreados e perfis menos rastreáveis. Só que tem dois quadrantes, porque são quatro partes, né? Só que tem dois quadrantes que não estão contemplados nessa pesquisa, porque não estão achando tantas as pessoas que são menos institucionalizadas, mas são mais hegemônicas, são menos reconhecidas, mas estão no grande quadrante. E as pessoas que são menos hegemônicas, mas são mais institucionalizadas, porque essas também existem. Sim. Novamente... Eu acho que o quadrante de ensino inclusive são os empregados da indústria, entendeu? Eles se encaixam lá. Porque são pessoas que às vezes nem gostam de videogame, mas elas estão na instituição. Enquanto uma pesquisa que apura mais a base de jogadores, eu acho que esse resultado faz sentido, mas eu concordo com você, que se a gente for, por exemplo, considerar o pessoal que faz e desenvolve jogos... Sim, é outro perfil que não é nada disso. Não, e você tem o pessoal que joga jogos e desenvolve jogos, e tem o pessoal que desenvolve jogos e não joga jogos. Sim. Não, e tem até... Como é que eu posso falar? Tem até nuances, né? Tem pessoas que desenvolvem e jogam os próprios jogos, tem pessoas que desenvolvem e não fazem ideia de como jogar os próprios jogos, tem pessoas que desenvolvem e jogam outros tipos de jogos porque não aguentam mais ver aquele game design que ele fez. você sabe que isso existe. Sim, sim. Não, é... Vai lá. Até com conversas com desenvolvedores, você pode notar o quanto essa galera não... Tipo, eu não vou jogar o meu próprio jogo porque não, porque não só eu não sou bom, não me interessa. O prazer está em desenvolver a experiência, está em testar, está em iterar, não é uma questão de... Consumir o próprio produto é secundário. Sim. É, eu não leio jornais o tempo inteiro. Exato. Eu leio muito jornal, mas eu tenho que ler mais coisa. Deixa eu ver aqui. Como se relacionam com a política? Que é a parte que eu mais gosto, vamos ver, visões políticas. Ah, exatamente. Olha aí, o que eu falei, eles botaram os mesmos quadrantes. Sim. Visão antidoutrina. Costumo conversar com amigos com notícias do mundo, mais hegemônico e mais institucional. Antidoutrina. Roubalheiro é sinônimo de conflito, políticos são farinha do mesmo saco e o que pensa diferente é opositor. Isso aqui cai bem num monte de gente que votou no Bolsonaro, hein? Aí a gente tem lutando de corrupção, esforços reconhecidos, antimilitância. E quem predomina... Ah, e aí eles fazem um cruzamento legal, os medalheiros e os memeiros, porque é a visão do mainstream. Muito interessante. E aí vai a... É uma visão de terceira via que é a terceira via que se você botar num murinho, ela cai pro lado do bozo, né? É basicamente isso que acontece. Ah, não, não. Isso aqui é outra visão. Desculpa, é visão terceira via que é mais hegemônico e menos institucional. Menos institucional, é. Ela acredita que a política... Cuidado com os mentes. É, não, desculpa, eu tô... Aí foi maldade minha. Não, então os caras de cima é os bolsonaristas mesmo. Aqui a visão que a política... E ele é hegemônico porque é muita gente que é assim. A política é polarizada, os políticos são velhos conhecidos e quem pensa diferente é uma outra pessoa que merece respeito. São os democratas esses caras. É contra a velha política, proximidade transparente... É uma galera meio partido novo, né? Mas é bem isso mesmo. Os ocasionais e os escapistas gostam dessa visão de terceira via. Isso aqui é interessante. Eu não... Acho que a Flávia... Eu não sei se ela fez psicologia ou se tem um psicólogo de fato no grupo, mas é um perfil psicológico bem... porque o escapismo ele tem muito a ver com essa visão idealista sobre política. Sim. Que é uma visão onde tipo eu vou criar a minha via... É, não é só uma questão de neutralidade, mas a busca por uma... É a ideologia dessas pessoas mesmo. E aí elas acabam sendo liberais também porque elas refletem o mercado que elas vivem. Então é um cara que... Ou ele tá muito mergulhado na fantasia dos games, ele não tá muito centrado no mundo real, ou ele é o cara do casual mesmo, que acha que a tecnologia vai resolver tudo. Que é uma visão... Sim, é bom. É uma visão que o próprio monarca às vezes dá uma escorregada nisso aqui. Exato. Visão de conciliação. Seria legal ter um game pras pessoas terem noção de como é administrar um país. Ele é extremamente... Acho que é a minha visão mais ou menos. Ele é extremamente institucionalizado e menos hegemônico. Política é... Ah, não, não é. Não é a minha visão, não. Política é algo distante. Políticos são pessoas normais. Quem pensa é diferente. Uma outra pessoa que merece respeito desde que não seja violenta. Não, eu sou bem conciliatório mesmo. Respeito e tolerância, todos podem ser heróis. Responsabilidade coletiva. Os harmônicos e os... Os harmônicos e os ocasionais. Isso. Não, não sei se eu concordo, não. Aí a minha conciliação também tem um... E o meu perfil gamer não bate muito nisso. A política é algo desconhecido. Políticos são pessoas normais. Quem pensa é diferente. Respeito e tolerância. Ah, é. Geralmente é a galera da... Que você falou do perfil... Comunidade. Comunidade. É, exatamente. Sim. É uma pessoa que eventualmente pode votar na esquerda, sim. Mas ele não é um cara da política, né? É um pouco mais distante. Visão de problematização. Para mim, política é tudo que envolve o social. O nosso social, tudo é muito político hoje em dia. E as pessoas deveriam perceber isso. Menos hegemônico e menos institucional. Essa é a minha visão mesmo. Política é a favor de uma estrutura desigual. Políticos são a favor de alguns privilegiados. Quem pensa diferente é um opressor. Eu concordo. Embora, assim, minha visão mais poliana diga que a política deveria ser a favor do privilégio de todos, né? Então, os políticos ainda são a favor de alguns privilegiados porque a estrutura é desigual. Se a estrutura muda, a política pode ser melhor. Mas como a política é essa merda, então a gente vive com isso aí. Visão de problematização. Direitos básicos garantidos, espaços invisibilizados, reforma política. É bastante crítico mesmo. Os questionadores estão nessa visão da problematização. Aí abarca mais gente do que eu, inclusive. Porque muita gente problematiza, problematiza, mas por outras vias, né? E aí tem os direitos básicos garantidos, espaços invisibilizados, reforma política. Interessante. Visão antidoutrina, visão de conciliação, terceira via e problematização. Eu não sei se eu concordo, mas eu achei bastante sofisticada. E aí eu volto a dizer, né? Pegando aquilo que eu falei pra você, que eu acho que alguns estereótipos estão ausentes. Eu não vi muita gente de terceira via e nem de conciliação. Eu acho que é a mais perfis. Ou mesmo da problematização, só os questionadores são? Sim, ainda assim, os perfis escolhidos pra formar essa pesquisa, eu acho que foi o que mais me chamou a atenção. E, novamente, eu acho que a gente precisa de muito mais tempo e atores e atrizes pra colaborar com essa questão do... Eu acho que se essa pesquisa contribuir pra revelar mais pessoas envolvidas com games que possam ter... tenham algo a contribuir, tenham o próprio discurso, tenham algo a contribuir pra questão de... as questões de representação, seja por meio de um game, seja por conta de um público, seja por conta de uma visão política, eu acho que esse é um... Não é um argumento, mas uma ferramenta de apuração bastante interessante que a gente pode usar pro futuro. Eu espero que a gente possa ver isso, a liga aparecer mais vezes durante o ano com o desenvolvimento dessa pesquisa e, eventualmente, também celebrar os frutos, celebrar a questão da... Pô, eu acho que em termos de representação, você citou vários aí do... BRKS-Eitu, Alcoel Moura, eu gostaria de também falar do Lodge, que eu acho que ele fez um trabalho fenomenal e... A... Ah, bom, eu preciso acompanhar mais do Lodge, mas, assim... Não, ele faz um papel fundamental na questão da inclusão da periferia, da luta da arte racista, e ele tem... A parceria que ele tem com o Cauê é muito interessante. Eles estão, inclusive, abordando a questão da esquerda radical, né? Sim. E tem muita gente legal, tem muita gente bacana, e até tem algumas pessoas que eu tenho algumas críticas, assim. Eu, como um representante mais da esquerda, mais institucionalizada. Mas eu acho o trabalho do Lodge fora de série, inclusive, eu acho que ele expandiu para além dos limites do Omelete, que foi do lugar que primeiro deu a projeção para ele, né? E eu acho que ele cresceu muito. Eu gostei muito da pesquisa, achei muito legal os dados, até vou olhar depois com um pouco mais de calma. que legal que você foi no evento, Paulão, mesmo que tenha sido rápido, a gente sabe que foi uma correria aí para todo mundo poder acompanhar. É a vida. Mas é isso. Queridão, quer lá descansar? Eu quero. Vai lá, então. Eu vou seguir aqui mais um pouquinho na live falando algumas notícias, algumas coisas bacanas, mas vai lá, meu querido. Bom descanso. Bom descanso para você também. Se cuida. Até mais. Gente, tchau, tchau. Vamos seguindo aqui na live mais um pouquinho, gente. Obrigado aí a todos que estão nos acompanhando. Deixa eu pegar aqui só as notícias. Eu vou ler os títulos e vou fechar a live, tá, gente? Porque a gente estourou muito o horário aqui, mas tem a seleção de notícias da Monique Alves. E eu vou... Eu vou ler mais os títulos aqui e eu vou deixar os links também para vocês acessarem. Primeiro dizer que a gente fez história nessa semana porque nós entrevistamos Tommy Earl Jenkins, que é o ator que fez o Die Hardman do Death Stranding. Então eu recomendo muito que vocês leiam essa entrevista e tá lá no Drops de Jogos. Exclusivo, não posso dizer se Die Hardman volta em Death Stranding 2, diz o ator do personagem ao Drops de Jogos. Ele fala um pouco sobre a carreira dele, fala sobre a atuação dele em série da Netflix. Tem muita coisa bacana nessa notícia. então peço para vocês entrarem lá no Drops de Jogos e lerem porque é bastante interessante. Vamos para outra notícia importante aqui também da Sony que é sobre o Horizon Forbidden West Burning Shores que é o jogo deles para a realidade virtual. Vou até mostrar um foquinho aí daqui a pouco. A notícia está neste outro link que eu estou jogando aqui no chat. Ganha mais detalhes da cultura e hierarquia da tribo marítima Gwen está presente aí embaixo e aí tem o post lá na blog da Playstation explicando direitinho esse DLC que vai chegar exclusivamente para a Playstation 5 que mostra um povoado aí do Oceano Pacífico. Uma notícia aqui dos nossos queridos amigos aí do Combo Infinito seleção aí da nossa querida Monique Alves o Xbox Games Showcase Starfield Direct podem ter cerca de duas horas de duração vai ser uma coletiva que vai ser feita aí o Starfield Direct que vai ser online nesse mês de julho com a ausência da E3 a gente vai ter muitos eventos online para vocês acompanharem. Vamos ver aqui também tem outra notícia aqui dos nossos queridos amigos do Combo Infinito vou trocar aqui o link para vocês verem comigo que é bastante importante bastante relevante vão curtindo vou compartilhando vou compartilhando a Team Ninja deseja lançar um novo jogo em 2023 é um projeto ainda não anunciado de acordo com Fumo Hiro Yasuda chefe do estúdio a equipe está mobilizada trabalhando em um novo projeto com lançamento previsto nesse ano as declarações ocorreram em entrevista ao site da Famitsu cabe ressaltar que Rise of Running grande projeto da Team Ninja atualmente possui lançamento previsto para 2024 como prometido pelo chefe do estúdio então tem projeto novo aí ninguém sabe exatamente qual que vai ser esse projeto mas é um rumor forte que vai tendo aí Brasil Game Show o maior evento brasileiro já vai ter aí tem data confirmada e vendas de ingressos se inicia em breve a Brasil apesar do de três não rolar esse ano a Brasil Game Show vai rolar e as datas delas segundo esse artigo aí do Felipe Ribeiro vai ser entre os dias 11 e 15 de outubro é a 14ª edição do evento que será realizada no Expo Center Norte em São Paulo o início das vendas dos ingressos também foi anunciado com pedidos podendo ser realizados a partir de 20 de abril gente muito obrigado pela presença de todos vocês destrinchamos aí uma pesquisa foi bom pra caramba aí a nossa live hoje vida longa e próspera gente boa noite pra todo mundo boa janta pra quem não jantou gente até mais tchau tchau